Vamos que vamos, olha nós aqui outra vez trazendo mais um vídeo aqui da cidade de Vitória da Conquista Pessoal, olha, agradecido demais por você estar aqui no nosso canal Ailton Lima E hoje estamos aqui na zona leste da cidade, viu? Vou estar mostrando para você os conjuntos habitacionais, o América Unida e o Europa Unida Aqui a gente já entra aqui, iniciando aqui o nosso trajeto nesses dois conjuntos habitacionais aqui da cidade de Vitória da Conquista Viu? Já mandando um forte abraço ao pessoal aqui do América Unida e também do Europa Unida É a primeira vez também que eu vou fazer esse giro aqui, veja só A primeira vez, né? Já passei aqui a trabalho, mas vamos estar fazendo esse giro top aqui mais detalhado pelas ruas aqui desses conjuntos Viu? Então você já está na carona aqui comigo, top demais Pessoal, demorei um pouco, né? Para estar mandando um vídeo aqui no nosso canal, uma correria imensa aí, cara É, tive que... Veja só, tive que dar um upgrade aqui no carango, né, velho? E demorou, viu? Demorou demais Mas eu vou te contar, o negócio foi tenso Mas é isso aí, né? Já está tudo normalizado e vamos ver se a gente manda aí alguns vídeos com mais frequência para você Eu estou falando isso porque tem muitos inscritos aqui, né, cara? Fica esperando também os nossos vídeos, certinho? Pronto, ali você observa, olha só As carretas descendo É, e estamos aqui As margens da BR-116 É isso mesmo, você que passa esse sentido Salvador-Feira E vê a sua esquerda É, os conjuntos habitacionais Então você já fica atento Que é o América Unida O Europa Unida Aqui no alto da cidade de Vitória da Conquista Nós já estamos no alto, viu? Já estamos aqui na parte que era a serra, né, cara? Era não, é a serra Então, o pessoal construindo aí E daquele jeito É isso? Pronto Vamos juntos Vamos juntos conhecendo um pouquinho Aqui desses conjuntos habitacionais Eu já mostrei aqui no canal O Vila Elisa Lá na Zona Sul Ali próximo, ali ao Morada Real Ao Renato Magalhães E agora trago pra você Esses dois Pra gente estar completando aqui No nosso canal Certinho? Top demais Depois Na sequência desse aqui Desse vídeo Vou tentar estar trazendo pra você também Ali o panorama, né, cara? Panorama E você vai ver como são Como é, né, um bairro Aí que fica em uma altitude Bem considerada aqui na cidade Vou estar passando por algumas ruas por lá E aí a gente vai estar notando aí Essa Essa altitude Ali no panorama Certinho? Top demais E é claro Vou tentar estar passando também no alto da colina Ali próximo Ao panorama Veja só Tem um cachorrinho por aqui Vamos tentar passar Daquele jeito, né, cara? Que se pisar aqui, meu irmão Ah, o negócio tá complicado, viu? Você pisou aí, meu irmão O negócio tá tenso Você vai criar confusão É, brincadeira Mas É isso aí Vamos seguindo aqui Mostrando Um pouquinho Desse lindo conjunto Habitacional Aqui já Eles ficam todos Juntos Aqui eu já me Enrolei aqui Acredito que nós estamos Na Europa Unida Mas É As imediações aqui Faz parte que os dois, né? Como eu tinha falado no início Certinho? E a gente nota que realmente São Um dos conjuntos aqui Que a gente vê que é bem cuidado É O pessoal Já fez aí É Umas melhorias É Em algumas casas Dá pra gente notar Isso é bom, né? Isso é bom E a gente vê que é tudo É organizadinho Organizadinho A limpeza A gente já nota ali Que o pessoal tava colocando O lixo É pra coleta É A coleta aqui Eu estou aqui Já são Umas 10 10 e 35 É O sol tá daquele jeito Mas é isso A coleta passa Nesse horário E você Vai observando Que o pessoal já tá Organizando aí O lixo É Colocando pra fora Isso é bom demais E uma dica, né? Pra esse pessoal também Não só desse conjunto aqui Mas é De vitória da conquista É Ou você de outra cidade também Que tem o hábito De colocar Seu lixo aí Não colocar fora Do horário Que o carro Vai passar Caminhão do lixo No caso A coleta Porque, cara É complicado Se nós cachorros Os animais Vem e destrói O lixo E vira aquela confusão Então colocando No horário certinho Organizado Ó Cabou o sujeiro Meu irmão Cabou Certo? Então É uma dica Zona aí Que a gente Deixa aqui também É Pra população Aqui de vitória Da conquista É claro Serve pra Outras pessoas Também de outra cidade É Então Vamos que vamos Vamos conhecendo Mais um pouco aqui Desse lindo lugar Ó pessoal Ó Vou tá passando ali também Pela avenida Primavera Ali Nas imediações Do loteamento Primavera Também passando ali Pelo Bela Vista Viu? Você Não Pode perder Vai continuando aí no videozão Não pule não Viu? É Você que gosta de assistir Você só pode adiantar É Você pode Adiantar Pode colocar no 1.5 Pra andar mais rápido Um pouquinho Mas não pula o vídeo não Que talvez você É Vai perder aí Alguma parte É que talvez você Até Tinha curiosidade De tá conhecendo E se você pular Então não vai ter A oportunidade De tá Conhecendo Certinho? Pessoal parece que aqui É Tem saída Tem saída sim Veja só E aqui a gente Acho que é o final Aqui do Do conjunto Habitacional Esse aqui Não sei se esse aqui Já me perdi Se é o Europa Unida É Mas parece que sim E aqui a gente vai notando O que eu tinha falado Pra vocês É Bem organizado Pessoal Olha As ruas São É Limpas Né A gente vê que o lixo Ó o pessoal aqui Já tá organizando Aqui pra você ver O que eu tava falando E aí Fica de boa Né cara Fica de boa Tudo organizadinho A limpeza É Top É porque a gente passa Às vezes Por Por uns Por uns lugares aí Que meu irmão É O negócio é complicado É isso Pessoal Ó se tu não tá inscrito Aqui no nosso canal ainda E você que chegou agora Se inscreva Compartilha aí o nosso videozão Certo E também É claro Deixa aquele like O like é top Aqui no nosso video Pode deixar aquele like Porque vai fortalecer Demais E é claro Ative o sininho De notificações Viu Pra que você possa Ficar por dentro Quando eu mandar Um novo video aqui No nosso canal Belezinha Então fica aí A dica Pra você Certo Pessoal Olha você que tá chegando agora Aqui no nosso canal Então Eu costumo sempre tá falando Eu costumo sempre tá falando Que A gente tem aqui O intuito De tá levando Um pouco De conhecimento Dos bairros aqui Da cidade De Vitória da Conquista Dos loteamentos Certo E aqui você tem Uma realidade Não aquela Assim Maquiagem De vídeos Eu não gosto Mostro a realidade De verdade Pra você E aí Eu deixo também Aberto aí Pra que você possa Tá mandando as suas mensagens Né E eu tô aqui Pronto Pra responder Também Você Que tiver alguma dúvida Talvez você gostou De determinado Bairro De determinado Loteamento Então você pode Tá também Tirando Aí a sua dúvida Comigo O que for possível Vou tá respondendo Aí Pra você Beleza Então aqui a gente Já pega a Avenida Primavera É que faz parte Aqui do bairro Primavera E você vai Conhecendo aqui A nossa esquerda E você vai Notando aí As construções Muitas construções Por aqui Viu pessoal Aqui também tem Alguns condomínios É que foram Construídos por aqui E A Continua O pessoal Continua A construção Aqui firme Veja só Que o pessoal Já tá construindo Pelo Jeito aí Um posto Né De combustível Veja só O pessoal Jogando duro Aqui Trabalhando É Mais construção Bom demais É isso aí Vitória da conquista Que tá Em um crescimento Muito bacana Na construção Civil Certo Então Fortíssima Aqui na nossa cidade Isso É bom demais Certo Então Você segue aqui Comigo Conhecendo um pouco mais Na zona leste Da nossa cidade É você que Não conhecia Ainda esse bairro Então Tá Conhecendo comigo aqui O Primavera E a gente vai tá passando ali também Pelo Bela Vista Certinho E você segue nessa carona Maravilhosa Comigo Beleza Então vamos seguir gente Segue aí comigo Vamos conhecer um pouco mais E aí Mas . . . Tchau, tchau. 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 Tchau.